Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é ele ou ela vai mandar mensagem, gente? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Essa pessoa que tá sumida, vamos descobrir juntinhos aqui? Canal Enigma do Oriente, já de antemão peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, tá pessoal? É um canal onde nós sempre trazemos vídeos para poder sempre, sempre trazer uma palavra amiga pra vocês, tá bom? Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e venha fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal. Bom, promoção, gente, tem uma promoção pra quem não pode pagar uma consulta completa aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Promoção por tempo limitado, então não perca tempo e participa, tá bom? E também temos a consulta completa, duração de 30 minutos via chamada de vídeo. Faça a sua escolha e venha pro canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai mandar mensagens pra você. Essa pessoa que te bloqueou, sumiu, será que agora essa pessoa vai reaparecer? Será que ela vai realmente mandar mensagens? Você tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela pra cá, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa que você tem sentimentos, traz a energia dela pra cá e vamos agora descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vou usar o coraçãozinho aqui também, pessoal, pra gente poder realmente saber de todas as maneiras se essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Bom, deixa no comentário aí a sua cidade, o estado, o país, tá pessoal? O que você está falando. Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem. Bom, as três opções já estão feitas. Faça a sua escolha. Gente, eu não vou ficar esperando aqui você escolher, tá? Dá pausa no vídeo e faça a sua escolha. Porque tem gente que está fazendo cobrança, acredita, gente? Tem gente que está com a áurea tão pesada que faz cobrança. Nossa, mas você não dá tempo de escolher as cartas. Dá pausa no vídeo, pessoal. Eu vou dar segmento porque aqui o meu projeto aqui no canal são vídeos curtos, porém objetivos, tá? Esse é meu diferencial, tá bom, pessoal? Infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo porque sempre vai ter alguém pra reclamar. É incrível, mas tem. Muita luz pra todo mundo, gente. Opção 1, o baralhinho marrom, tá? E o coraçãozinho. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Opção 2, gente. O baralhinho da Santa Saracali. E opção 3, o baralhinho roxo. Vou afastar o 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção 1, o baralhinho marrom. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vamos ver. Chegou a hora de enterrar o passado, gente. Olha isso aqui, ó. O universo tá falando que chegou a hora de você enterrar o passado. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Segue a gente, pessoal. Segue o nosso canal. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Então, pessoal. Aqui, ó. O recado é. Chegou a hora de enterrar o passado e seguir sua vida em frente. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Aqui tá dizendo que essa pessoa é um pouco infantil. É uma pessoa um pouco imatura, tá? Essa pessoa pensa em te procurar? Sim. Pensa em te mandar mensagem? Sim. Sente saudade de você. Só que essa pessoa tá com uma confusão mental no momento que deixa ela bloqueada. Ela pensa em te encontrar. Deseja. Ela quer. Porém, ela trava. Por que que ela trava? Porque essa pessoa tá com algum problema na vida dela onde ela não consegue solucionar. Com isso, ela traz um bloqueio pra relação de vocês. Então, o defeito não está em você. O defeito está nessa pessoa. Ela tem sentimento por você, só que não age. É uma pessoa muito parada. A energia não tá boa. Ela trava. Tem muitas dúvidas. E já tá assim há um tempo. Por isso que o universo tá falando pra você o seguinte. O conselho do universo, ó. Chegou a hora de enterrar o passado. O universo fala que você pode seguir a sua vida e que vai vir coisa melhor pra você. Porém, só você sabe o que é melhor pra você. Mas a leitura diz o seguinte. Se a pessoa tem vontade, sim, de te mandar mensagem. Tem vontade de te procurar. Porém, é uma pessoa que tá com uma energia muito ruim. E ela trava isso. Ela vem protelando isso. Ela vem enrolando. Entendeu? Então, o recado do universo é esse. Existe sentimento por você, sim. Mas é uma pessoa que toda vez que ela pega o telefone, que ela tenta te mandar uma mensagem, ela trava, tá, gente? Desculpa, mas não posso mentir. Aqui eu prezo muito a verdade e confio muito no meu baralho, tá bom, gente? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço e especialidade na área amorosa também, tá bom, pessoal? Bom, promoção aí pra quem não pode pagar uma consulta completa. Eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quem faz a consulta, todo mundo gosta, tá, pessoal? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você ser notificado. Essa pessoa, Igor, vai me mandar mensagem? Vamos descobrir? Pra quem escolheu o baralhinho da Santa Sara, a opção 2. Faça uma viagem, as energias do amor vai aumentar. Olha isso, gente. Faça uma viagem pra energia do amor aumentar. A viagem pode ser o quê, gente? É você realmente vivenciar esse amor com mais força, com mais felicidade, aproveitando os bons momentos. E a energia vai aumentar. Coisa nova, né, pessoal? Aqui pede pra você fazer uma viagem, dar um tempo pra você, aproveitar os momentos. Aí você vai ver que o amor só vai aumentar. Se a pessoa vai te mandar mensagem, vai sim, gente. E ela vai te convidar pra fazer uma viagem, tá? Por isso que saiu o conselho. Faça uma viagem pra renovar essa energia nesse amor maravilhoso aí. Se a pessoa vai te procurar, veja ela trazendo uma novidade, uma grande mudança na vida de vocês, tá? Vai ter mensagem dessa pessoa aí, tá, gente? Ela vai te convidar pra fazer uma viagem, tá bom? Ou você vai fazer uma viagem pra próxima dessa pessoa. Alguém vai fazer uma viagem aí, ou vocês vão viajar junto. Existe amor aqui, se a pessoa te acha uma pessoa leal, tem sentimentos por você, confia em você, e vejo aqui que existe amor nessa relação aí, tá, pessoal? Existe amor aqui, e vejo sim que essa pessoa vai te mandar mensagem. Aqui essa pessoa te deseja muito também, tem muito desejo. É uma pessoa ciumenta e ela vai mandar mensagem pra você. Algumas pessoas estão um pouco afastadas, mas é por pouco tempo. Vai vir uma mensagem pra acabar com esse corte, pra acabar com esse distanciamento. Pra quem escolheu a opção 2, o baralhinho da Santa Saracali. Vai chegar mensagens. Consultas particulares. Consultas particulares. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, tá? Temos especialidade na área amorosa. Fazemos unificação de casais, tá, pessoal? É, isso aí. E, pra você que quer fazer uma consulta, não tem como pagar uma consulta completa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 3. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vamos ver um recadinho do coração, do universo. Ele ou ela te ama e só pensa em você. Nossa Senhora, hein? Que opção 3 é essa? Eita, que delícia. Canal Enigma do Oriente. Gente, quem escolheu a opção 3 aqui, meus parabéns, tá? Essa pessoa te ama. Vai ter mensagem sim. É rápido, não demora. Eita, meu Deus. Bom, pra você que escolheu a opção 3, vejo sim que vai ter mensagem. Você vai encontrar essa pessoa. Vocês vão fazer as pazes. Vai acabar esse afastamento. Essa pessoa volta melhorada. Volta com mais certeza do que ela quer. Com mais confiança em você. Esse amor tem tudo pra dar certo. Porque vocês se gostam, tá? Ou tem uma atração muito forte. Os caminhos estão abertos pra essa mudança na vida de vocês. Vejo aqui novidades chegando. Amor. Celebração. Celebrações, tá? Eu vejo essa pessoa ficando muito alegre do seu lado e você é idem. E algumas pessoas aqui fizeram orações, simpatias, fizeram rezas. Essa pessoa volta pro teu caminho também com muito desejo. Ou seja, essa pessoa vai te mandar mensagem sim, gente. Aqui no número 3, muito bonito e muito forte. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos qualquer feitiço, qualquer amarração, consultas online via videochamada e também a promoção por um valor simbólico. Eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão.